Antes de assistir os vídeos, já deixe o seu like e se inscreva no nosso canal. Com a voz embargada, Bárbara noticia o acidente aéreo. Benjamin se apavora ao sabor do desastre. Guido vê a notícia e manda chamar César. A repórter diz que Zoe estava no voo. Ricardo fica satisfeito. Benjamin se desespera. André diz que a ficha ainda não caiu. Tia tira a ajuda a Hannah nas trefas domésticas. Couto recebe a visita de Thalita. Zé Bento segue enganando os seguidores da seita Filhos do Amanhã. Suzana se preocupa com Benjamin. Henrique discute com Estela. Felipe começa a trabalhar de motorista no hospital Eisen. Bárbara diz não saber como falar para Benjamin que Zoe estava grávida. Ricardo começa o pronunciamento do Conselho das Nações. Benjamin descobre que Zoe estava grávida e fica em choque. Ricardo é aplaudido no evento. As pessoas tentam atacar Elias e Moisés e acabam sofrendo um castigo. César diz que Zoe pode ter sido atacada. Ele conversa com Jonas sobre a desconfiança dela. Hannah apoia Isabela. Ricardo encontra Benjamin e finge preocupação. Débora discute com Adriana. Benjamin se emociona ao assistir uma matéria mostrando a vida de Zoe. As buscas às vítimas do acidente começam. Próximo ao local da queda, em uma dona de areia, Zoe, muito ferida, dá sinais de vida. Com dificuldade, Zoe tenta se mexer e se dá conta que sobreviveu ao acidente aéreo. Ela vê Benjamin na imaginação. Ariella descobre que Ricardo foi o responsável pelo desastre. Tamar diz estar com saudade da filha e do neto. Débora beija Luca. Glória pede para Vitório não pedir ajuda de Stefano. Desmaiada no meio do deserto, Zoe é encontrada por um grupo de beduínos liderados por Jamal. André estranha o comportamento de Benjamin e decide avisar Ricardo. Luca e Débora disfarçam diante de Adriano. Na redação do telejornal, todos sentem falta da Zoe. Zoe e Delira recebem a ajuda de Jamal e sua esposa Soraya. César recebe o contador do hospital, Eisen, na delegacia. Glaucia e Henrique ficam preocupados. Dylan e Joyce se emocionam ao lembrarem do filho. Isabela recebe um vestido de presente dado por Ricardo. O anticristo finge ele estar preocupado com Benjamin. Isabela suspira apaixonada por Ricardo. César interroga o ex-contador do hospital, Eisen. Isabela trata Noah com carinho. Susana diz que Estela está recuperada. Ariella se certifica que Ricardo foi o mandante do desastre. Ricardo promete trazer a paz para o mundo. Guido diz que César e Natália devem ser profissionais. Estela aconselha Susana a voltar para os Estados Unidos. No deserto, Jamal e Soraya tentam salvar Zoe. Em conversa com Débora, Ricardo fala de seu interesse por Isabela. Ela coloca o vestido dado pelo vilão. Zoe agradece a ajuda de Jamal e Soraya. Uri diz que ficará na casa de Benjamin. Bárbara chora a ausência de Zoe e é consolada por Diogo. Chico recebe o apoio de Celeste. Adriano procura Alan e fala mal do filho. Ricardo leva Isabela para um passeio. Zoe se desespera ao ver que está sangrando. Zoe recebe os cuidados dos beduínos. Benjamin se lamenta com Uri. Ricardo leva Isabela para um passeio de helicóptero. Noah janta ponta a Mare Gideon e nega estar interessada em Isabela. Ricardo leva a moça para conhecer sua mansão. Alan defende Ricardo. Dudu conhece Celeste. Talita se queixa da falta de amor em sua casa. Henrique finge estar cansado e não dá atenção a Estela. Felipe e César conversam sobre os filhos. Guto não atende o telefonema do pai. Chico sente ciúmes de Celeste. César diz a Henrique que não presta. Jonas diz que é preciso falar de fé com os necessitados. César sofre ao se lembrar de Lorena. Isabela se entrega a Ricardo. Zoe conversa com Soraya sobre sua vida. André se lembra de Felipe. Ricardo dança com Isabela em sua mansão. Soraya se preocupa com Zoe e pede para ela repousar. Henrique conversa com o contador do hospital sobre o interrogatório. Estela pede para Felipe levá-la até a seita Filhos do Amanhã. Bárbara tenta evitar Diogo. Natália diz que César está se envolvendo com outra médica. Noah comanda um treinamento dos soldados de Israel. Marta descobre que Isabela mentiu. Robson diz que quer mudar de vida. Bárbara chama Celeste para dividir o apartamento. Isabela despista Marta. Ariela dá em cima de Uri, mas ele a recusa. Susana reencontra Benjamim e o abraça. Vitório diz que Estefano pode desconfiar dos encontros com Glória. Susana apoia Benjamim. Em Jerusalém, Gideon pede para Osiel afastar Isabela de Noah. Uma multidão tenta atacar Moisés e Elias e um milagre acontece. Noah diz que um milagre aconteceu. Susana diz que Benjamim precisa ter fé. Zoe fala sobre o arrebatamento com Soraya. Adriano mexe nas coisas de Ricardo e descobre que Débora tem um caso com Luca. Gideon fica surpresa ao ver que as águas do rio viraram sangue. Rodrigo chama a atenção de Isabela. Natália descobre que Henrique é amante da doutora Glaucia. Talenta se surpreende ao ver Estela entrando no local da seita. Ricardo inicia a parceria com Uri. Dudu chama Glaucia para depor. Henrique suborna o policial. Talenta se recusa a voltar para casa com Estela. Ricardo se surpreende ao saber que Ariela descobriu sobre o atentado aéreo.